Eu nasci no Rio porque meus três irmãos nasceram no Rio, meu pai morou dez anos lá e nasceram os três filhos, eu sou do meio, tenho mais velho dois anos e meio, mas com três anos de idade eu me mudei pra Pirassurunga aqui no interior, morei aqui de três aos treze, meu pai foi transferido do Rio e veio morar aqui em Pirassurunga. Então eu cresci falando porta, bassoura, portão, piracicabortência, o caipira que eu aprendi foi aqui em Pirassurunga, de três aos treze, aí nós fomos morar em Brasília, todo mundo, aí já cheguei lá em Brasília com treze anos, fiquei dezessete anos lá, lá eu fiz duas faculdades, fiz comunicação e fiz estatística na UNB, Universidade de Brasília, porque eu gostava de números de matemática. A Católica, Universidade Católica de Brasília? Não, Universidade de Brasília, a Federal. A Federal mesmo? A Federal, é. Caraca. E fiz comunicação numa particular à noite que é o CEUB, Centro de Ensino Unificado de Brasília, que chegou a ter time de futebol na década de setenta, o CEUB, jogar campeonato brasileiro, inclusive, o time não existe mais e tal. Bom, por que eu fui fazer estatística? Porque eu gostava de matemática, ah, vai fazer engenharia, não vai? Qual engenharia? Enfim, alguém me falou, faz estatística que depois você pode trabalhar em qualquer lugar com estatística, quando você, eu tinha 18 anos, sei lá, quando você descobriu que você gosta da vida, você põe estatística em qualquer lugar. Aí eu fui trabalhar com estatística e acabei trabalhando em um fundo de pensão, que é previdência privada. Caraca, esses fundos que você... Quantos anos, Manoel, você tinha aí? Uns 20 e pouquinhos, 23, 24? 20 anos, é. 20 anos? 20 e pouquinhos. Quando eu fui para o fundo, já tinha uns 22. Jornalismo ainda não tinha aparecido, não tinha aparecido na minha vida. Eu trabalhei 8 anos no mercado financeiro, aplicando milhões lá do fundo, fazendo um negócio que não existe mais hoje, overnight, comprando CDB, RDB, título de... Você manteve isso na tua vida, esse interesse pelo... Não, eu perdi o dinheiro todo. Vim morar sozinho em São Paulo, gastei o dinheiro todo. Conheci a número para caramba, mandei o dinheiro todo. Não, mandei o dinheiro todo. Não, sei lá, não. Se eu tivesse mantido a carteira que eu tinha naquela época, 30 anos, que ações... Estava sossegado. Não, é principalmente de ações, que é uma coisa a longo prazo e tal. Hoje estaria com um patrimônio legal. Mas cheguei aqui, conheci uma galera nos anos 90, que fez eu gastar o dinheiro tudo pela rua aí. É, né? Só jogador de futebol não. Acontece. É, não, mas aí o que aconteceu? Eu fiquei 8 anos nesse trabalho. E quando eu estava lá 2, 3 anos, eu fui jogar bola no clube da imprensa lá de Brasília, que só jogavam jornalistas. Mas eu tinha 20 e poucos anos e os caras já eram bem mais velhos, ou mais velhos que eu, tudo. De todas as áreas jornalísticas. Aí eu fui lá jogar bola. E eu estava, pô, cheio de saúde, não bebia, fumava, fazia nada. E tinha sido campeão da entilete, eu tinha sido campeão juvenil. Eu estava na seleção de Brasília, eu estava bem preparado. Entendeu? Até que o João Avelino, que é um técnico super famoso, que ele foi para o Ceúbio, eu cheguei a treinar com 17 anos e tal. Mas eu não tinha bola para virar profissional, comecei a jogar os torneios da universidade. Joguei pelo Ceúbio para ganhar a bolsa, como campeão universitário, para poder estudar com 50% de bolsa. Cheguei a ser campeão pela UNB. Então eu gostava de futebol, jogava bola. Eu jogava de zagueiro e lateral esquerdo. E no meu bairro eu era centroavante, que quer fazer gol e dane-se. Mas para os times era zagueiro ou lateral esquerdo. E fui jogar de zagueiro nesse clube da imprensa. E aí deitei e rolei, os caras mais velhos e tal, e o goleiro era o dono do time. E aí ele falou, pô, esse moleque aqui me salvou para caramba. Esse cara me salvou aqui. Volta aqui. Eu falei, tá. Aí comecei a jogar no clube da imprensa sem ser jornalista. E aí acabavam os jogos, tinha aquelas resenhas, a gente viajar para jogar fora, etc. É tipo a Copa CESP que tem agora. Tem a Copa CESP aqui em São Paulo, dos jornalistas a gente joga. Mas lá era só o clube da imprensa, era só um time que marcava amistosos. Marcou, inclusive, contra atores da Globo, contra um time de Anapos, saía de Brasília e ia jogar. E a gente naquela resenha, um trabalhava com economia, o outro cobria a presidência, o outro fazia música. Tinha vários tipos de... várias áreas ali que trabalhavam aqueles jornalistas. Pô, e eu me interessando pelos assuntos e tal, me metia. E ele, uma hora ou outra, um. Pô, por que você não vai ser jornalista? Você também gosta disso? Ah, não, cara, tô numa área ali só de números. Sim. Ah, vai, 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 vai. Eu falei, ah, vou fazer. Aí comecei a fazer à noite o curso, mas continuei lá no emprego no outro. E entrei e comecei à noite nesse, que era o Seúbe. Só que aí o time acabou. O time durou uns dois anos só, encontrava domingo. E eu continuei o curso e não fui nem buscar o diploma de jornalismo. Por quê? Porque eu já tava quatro, cinco anos no outro emprego, vislumbrando, né? Ganhar uma graninha com o mercado mesmo, financeiro e tal, salário. E este goleiro era chefe de reportagem da TV Globo, José Natal. E ele me ligou um dia, você formou, Mauro? Você fez? Ele tinha perdido um repórter de esportes lá e resolveu me telefonar. Você fez o curso? Eu falei, fiz. Pô, veio fazer um teste aqui na Globo com a gente? Falei, claro que não. Eu tô bem aqui, pô. Eu tô bem aqui, isso mesmo. Pô, cara, vou começar outra carreira aí, não sei o quê. Até em termos de grana não era legal mesmo. Mas vem, quem sabe, não sei o quê. Aí você fica, pô, fiz cinco anos ali, quatro anos e pouco de tal, vou usar esse diploma? Ah, vou lá fazer esse teste. Fui lá, cara, pra ser jornalista esportivo, caso desse certo. Comecei a fazer o teste, demorou uns dias. O diretor lá achou que eu estava aprovado, mas era pra fazer geral. SPTV, RJTV, essas coisas. Não no esporte. Ele me botou, queria me contratar pra fazer outras coisas. Falei, ah, quer saber, vou fazer outras coisas. Vou ficar na Globo. Aí fui lá, acertei meu horário no programa de manhã. Mudei meu horário, que era oito horas. Não saí do outro emprego. Comecei a trabalhar na Globo de Brasília de cinco à meia-noite. E foram dois anos assim, cara. E aí você cobriu o quê? O buraco da rua, o crime que aconteceu. Você trabalhava nos dois lugares. Trabalhava de oito às duas da tarde e de cinco à meia-noite. Só que o de meia-noite, que era a TV, era isso. Ah, o dia que era buraco de rua, tudo bem. O dia que era não sei o quê. E quando era incêndio no Matagal aqui de Brasília, eu vou estar três, quatro da manhã. Só tem hora de entrar, hora de sair, não tinha. Só que oito horas eu tinha que estar lá, com a responsabilidade de aplicar um dinheiro que não era meu, era do fundo. Eu era chefe da renda fixa e tal. Enfim. Aí foi ficando pesado, pesado. E nos últimos seis meses, que eu já havia decidido que ia sair, eu pedi para ir para o esporte lá. Eu queria fazer esporte lá. Porque eu tinha ido para fazer esporte, estava fazendo um ano e meio, só geral. Um bastante tempo até. Então você ia fazer esporte para sair. Você ia tipo assim, ah... Só para a minha mãe, que havia mudado para Ribeirão Preto, conseguir me ver na televisão. Porque lá as matérias que eu fazia só passavam em Brasília, eu não morava lá. Quando eu entrevistava alguém importante, um presidente ou tal, por acaso, só entrava a minha mão. Eu ligava, mãe, aquela mão lá é minha. Pode ser bem assim, cara. Não, é bem, cara. Porque aquela mão... Aquela mão, vou botar um anel diferente para você ver. Porque eu não tinha status para fazer aquela matéria. Vou me lembrar, o Fernando Collor, antes de ser presidente, ele foi lá denunciar os marajás de Alagoas. Então eu pego o foco e vou lá ouvir. Então você só punha a mão, porque ninguém imaginou que era uma coisa que ia repercutir tanto. E aí quando ele faz aquele discurso lá contra os marajás, aquilo passou no Jornal Nacional, Jornal da Globo, não sei o quê. Mas era outro repórter fazendo a matéria e só entrando aquela sonora. Você só fez a sonora para o cara. Eu só fiz a sonora. Eu falava, mãe, você está vendo aí, toda hora entra o Fernando Collor falando, a mão é minha, porra. Aí eu queria fazer uma matéria para o Esporte Tacular, alguma coisa que fosse passar em rede para a minha mãe ver. Só para a sua mãe ver. Ah, é, e outra coisa, eu queria também em rede, né, porque eu só fazia local, local. Entendi. E aí nesses últimos seis meses comecei a fazer matérias e tal, e fiz uma inclusive para o Jornal Nacional, o torneio de tênis, que eles não esperavam, senão eu não teria mandado outro repórter, eu era muito foca para isso. Mas um brasileiro foi para a final, aquilo entrou no Jornal Nacional, aí o cara, porra. Sabe o que é foca, Denilson? Foca. É o iniciante. Não, 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 foca é o jornalista iniciante, né? Quando você está iniciando, o cara só manda você para as furadas, né? Você falou foca, ele ficou foca. É, foca, o jornalista. Você faz a graça para os outros. É isso, você vai lá, grava e os outros usufruem. Faz sentido também, faz sentido. E aí, pô, mas estava para sair, estava para sair, apareceu o problema lá no meu trabalho. Mudou o diretor, eu comecei a não me dar bem com ele, lá no trabalho do mercado financeiro. Cara, estava tudo decidido que eu ia sair aqui, cara. Era lá. Saí do esporte? Saí da Globo, saí da TV e segui minha vida lá no outro e tal. Estava muito puxado, não dava os dois. Rapaz, começou a dar problema lá no outro e tal. Falei, ah, quer saber? Eu acho que vou ter que mudar de vida, cara. A vida é muito doida, né? Eu vou sair, é de lá. E vou me arriscar aqui no jornalismo, sei lá. Bom, foi o que eu fiz, resumindo. Eu saí do outro, imaginando que eu ia sair da TV e ficar no outro. Deu tudo errado, porque eu não me dei bem lá com o diretor. Eu falei, qualquer hora esse cara vai querer me demitir, porque, pô, a gente não está batendo. Eu tinha que assinar as coisas para autorizar, mas eu não concordava com a opinião dele. Só que ele era o diretor. Ele falou, ele vai querer me tirar do caminho. Enfim, vou ficar no jornalismo. Aí, veio aquela coisa. Bom, mas ficar aqui em Brasília fazendo esporte vai ser complicado. Não tem assunto todo dia para eu mandar para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Isso aqui, esporadicamente, aparece um assunto legal, um torneio que acontece aqui, uma coisa. Então, vai ser uma carreira muito longa e muito local aqui. Aí, eu já comecei a pensar em vazar ou para o Rio ou para São Paulo. E foi o que aconteceu. Eu falei, não. Para São Paulo? Eu achei que iria para o Rio. A sede era no Rio e tal. Meus contatos eram no Rio. Mas, apareceu aqui uma oportunidade sensacional. Porque, assim, eu vim cobrir umas férias. Eu nunca tinha vindo a São Paulo trabalhar. Eu já tinha feito uns jogos lá. Você já tinha uns 25 aí, né? De idade? Não. Eu já estava beirando uns 30, quase. Ah, já. É, 27, 28. Então, quando eu comecei nesse jornalismo, eu já era amadurecido como pessoa. Eu não era foquinha, molequinho. Como se eu tivesse começado quando eu saí da faculdade lá no mercado. Sim. No mercado, eu comecei muito novo. Mas, no jornalismo, não. Porque eu passei cinco anos enrolando, bim, bim, bim e tal. Então, eu já estava amadurecido. E aí, a oportunidade que era inicialmente no Rio, mas não tinha vaga, não tinha vaga, eu vim cobrir umas férias aqui de Eduardo Savoia. Savoia? Do Savoia. E eu vim em março, depois eu saí, viajei, férias e tal. Quando foi em junho, o Savoia saiu da TV, abriu uma... Tudo é do destino. Muito louco. Abriu uma brecha, exatamente do Savoia, que eu tinha coberto as férias. E aí, eles conversaram aqui, os dirigentes, os diretores aqui da TV, enfim, resolveram me convidar para São Paulo. Eu achando que estava esperando um convite para ir para o Rio e tal. Estava mais difícil. Aí, vim para São Paulo. E adorei vir para cá, cara. São Paulo é legal, né? Me encontrei aqui, tudo deu certo. E assunto para caramba. De tudo acontece. Anilson, eu participei uns 15 anos seguidos, todo final de Campeonato Brasileiro, tem bicho pegando. Não tinha o time brasileiro. Não tem como. Eu chego aqui, eu chego aqui em 89, é o primeiro brasileirão que eu faço, o Vasco ganha dentro do Morumbi do São Paulo 1x0, gol do Sorato. Já era uma final de brasileiro. Aí começa de 90 para frente, sempre tinha um time brasileiro. Um paulista. Desculpa, um time paulista. Sempre, cara. Em final de Brasileiro. Foi a fase do São Paulo, depois veio a fase do Palmeiras, Filipão e Bibibiu. Aí veio o Corinthians ganhando, 99, 98. Aí veio o São Caetano em 2000. É, o Caetano. Final, Libertador. Final contra o Vasco. Cara, eu passei. O que era o nome do centroavante lá, chutava? Edmar? Não, Edmar. Edmar, é. Ademar. 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 Chutava pra caramba. Chutava muito, de pouso alegre. Jair Picherni. Jair Picherni. Fiquei triste. Aí que eu te digo que eu sou um torcedor vagabundo. Porque tinha gente lá, na época que eles foram pra final da Libertadores, tinha gente que, porra, não, imagina. O Corinthians nunca ganhou uma Libertadores. Vai querer que o São Caetano ganhe. O fulano de tal, grande. Eu citava clubes grandes que ele não tinha ganho. Vai deixar o São Caetano. Eu falava, pô, o São Caetano, porra, eu torci muito pra ganhar. Você acompanha de perto. Porque eu viajava com os caras. Como eu viajava com o São Paulo, viajava com o Santos, viajava com o Corinthians, viajava com o Palmeiras. E aí você cria amizades, cara. O azulão do Amecer. Pô, vou torcer contra o Marcos. Vou torcer que o Marcos tome um frango. Tá de cara maravilhoso. Resenha.